Olá pessoal, aqui é o Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês, e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta aí, muito feita nos comentários, até na minha loja também, que é a respeito das pistolas Imbel aí, o tal sistema ADC, né, que é o armador desarmador do cão. Bom, muita gente me pergunta, e aí, vale a pena o ADC, o investimento, principalmente agora que o ADC ficou bem caro, a diferença da pistola com e sem ADC aumentou muito, então muita gente tem me perguntado, e aí, se ADC vale a pena, então eu vou fazer agora um vídeo explicando pra vocês a diferença de uma pistola com e sem ADC, e vou responder a pergunta se realmente vale a pena, se realmente é mais seguro, tá, o sistema ADC da Imbel, beleza? Então aqui eu tenho uma pistola Imbel MD1, ambas MD1, só que a preta tem o ADC e a verde não tem o ADC, beleza? Então vamos lá. Primeiramente eu vou explicar pra vocês aqui como que funciona uma pistola em ação simples, tá, Imbel é uma pistola em ação simples, o que significa que o gatilho tem a única função de desarmar aqui o sistema de percussão, o cão, beleza? Ou seja, se eu apertar o gatilho de novo não vai acontecer nada, o gatilho não está conectado ao sistema de armação do cão, eu tenho que fazer isso manual, beleza? Aí, toda vez que eu efetuar o disparo, obviamente, o recuo da arma lá, a explosão aqui dentro, os gases, vão fazer com que o ferrolho sempre arme, então a arma vai estar sempre em ação simples, tá? Uma arma de ação dupla, como aqui é a pistola 838, se eu apertar o gatilho, o cão vai se mover junto com o gatilho, beleza? Essa é a diferença de uma pistola de ação dupla ou dupla ação pra uma pistola de ação simples. E como que funciona então o sistema de uma 1911 padrão, todos os dispositivos de segurança dela? O primeiro dispositivo de segurança que ela tem é a trava, né? Eu levantei a trava aqui, ela não vai disparar, tá? Tá travada. O segundo, ó, vou destravar ela aqui, o segundo dispositivo de segurança que ela tem é essa trava de empunhadura aqui, que significa que ela só vai disparar se essa peça estiver pressionada. Então eu posso tentar, ó, sem pressionar, eu posso tentar disparar que ela não vai disparar. Eu vou precisar empunhar e aí sim apertar o gatilho que a arma dispara, beleza? Assim funciona uma 1911 padrão. Com o sistema DC então, como é que funciona? Mesma coisa, eu vou puxar esse ferrolho pra armar o sistema de percussão, armei o cão aqui. O sistema DC me permite levar o cão à frente manualmente e aí assim automaticamente a trava é acionada. Então eu portaria ela dessa forma com o cão à frente, o que dá a aparência de ser mais seguro e tal. E quando eu sacar a arma eu vou destravar e ao destravar, o que acontece com o cão, ó, ele vai à retaguarda. E aí ela tá pronta pro disparo. O mecanismo de trava aqui de empunhadura funciona exatamente da mesma forma. Beleza? Agora vamos lá. Vamos analisar realmente a segurança desse sistema DC e qual seria a diferença na prática. Vamos pegar essas duas armas, vamos teoricamente colocar elas aí em condição de uso, né? Você vai portar ela sem o ADC com a munição na câmara, o cão à retaguarda e ela travada. Seria a forma mais segura de você fazer isso. E a arma com o que tem o ADC, você vai colocar a munição na câmara, aí você vai levar o cão à frente e ela vai ficar travada automaticamente. Beleza? Mas assim as duas armas estão teoricamente aí em condições de pronto uso, né? A forma mais segura de você usar. Com um simples movimento você vai sacar, destravar e se defender. Beleza? O que que precisa pra essa arma aqui verde que não tem o ADC disparar? O que que precisa acontecer pra você ter um disparo acidental aí na sua cintura que vai te machucar? Primeira coisa, alguma coisa precisa enganchar na trava, porque ela travada não dispara. Então alguma coisa na sua roupa, alguma coisa no seu cinto, sei lá, a trava é ambidestra, né? Alguma coisa vai ter que enganchar aqui e aí ela vai lá, pum, destrava. Agora ela já tá perigosa. Ao mesmo tempo, alguma coisa vai ter que pressionar isso aqui, né? Seja a sua barriga, alguma coisa vai ter que pressionar isso aqui. E ao mesmo tempo, alguma coisa vai ter que entrar aqui dentro do guarda-mato pra puxar o gatilho. E aí, bum, ela vai fazer o disparo acidental, beleza? Então, qual vai ser a diferença então do sistema ADC? Então o sistema ADC, ela tá travada, ela tá com o cão retaguarda e tal, tá com o cão à frente, quer dizer. O que que precisa acontecer pra essa arma disparar? Primeira coisa, alguma coisa precisa enganchar na trava, né? Ela tem a trava ambidestra, alguma coisa aí na sua calça, no seu cinto. Bum, enganchou na trava, destravou. Pô, agora sim, respondam pessoal pra mim. Senhoras e senhores, qual é a diferença entre esta arma aqui e esta arma aqui? Ambas estão destravadas e ambas estão com o cão à retaguarda. Ou seja, se alguma coisa enganchar na trava, não vai fazer a menor diferença entre a arma com o ADC ou sem o ADC. Tá? Ambas estão na mesma condição e pra disparar, alguma coisa vai ter que encostar aqui, alguma coisa vai ter que enganchar aqui pra acontecer o disparo. Então, a conclusão que eu chego a esse vídeo, pessoal, é que o sistema ADC, ele é um conforto psicológico. Você paga mais pra ter esse conforto psicológico de você poder portar a arma com o cão à frente, né? Em munição na câmara e tal. É exatamente isso. Sinceramente, não tem muita diferença na prática. Tá? Pra muita gente isso aqui é muito importante. Pra muita gente isso aqui, pô, conforto psicológico, você se sente bem melhor, você se sente mais seguro. Mas se você for frio e calculista, não tem diferença nenhuma entre uma pistola com ADC ou sem ADC no quesito segurança, tá? Agora sim, vão ter outras diferenças na prática. O sistema ADC, aqui dentro, é uma série de mecanismos e molhinhos que vão fazer com que a manutenção da arma fique mais difícil no segundo escalão, né? E que alguma coisa possa acontecer de errado aqui, né? Alguma peça pode quebrar aqui dentro e deixar a tua arma inutilizada. Já aqui no sistema 1911 padrão, além de ser mais fácil de limpar, é um mecanismo mais simples. E não à toa, não por acaso, é preferido pelos atiradores esportivos que a arma não tenha o kit ADC. Até porque o kit ADC realmente, num tiro esportivo, você não vai portar ela, né? Então não vai fazer nenhuma diferença prática também. Não vai ter utilidade. Então esse foi o meu vídeo, essa foi minha análise aí do sistema ADC. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu falei alguma coisa pra você e não concorda, coloca aí nos comentários. Não deixe de dar um like aí pra divulgar. Se inscrever aí no canal se você chegou agora. Dá uma olhada nos outros vídeos. Aqui foi o Diário do Atirador. E até o próximo vídeo.